Isabelle, o senhor Desde que eu me apaixonei por ela Desde que eu estou a viver com ela Já não faço mais nada em casa Já não vou visitar a família Já não tomo dinheiro na manhã Estou já com ela Ela me cozinhou Costura Ela me cozinhou Essa miúda me temperou Me fez beber a guada mucuinha E me fez esquecer a velha Nunca vi qual sou pauso com ela Acta e novela, a festa com ela Por que o comando está na mão dela Em casa sou já ela quem fala Ela parece o homem e eu a mulher Ela pode sair pra beber Eu não posso falar, cê não vai me bater Cê não vai me bater Mister Postura Ela me cozinhou Me cozinhou Me cozinhou Me cozinhou Me temperou O mundo abenço O mundo abenço Eu tenho cheio de tudo por essa mulher A cena e buja com ela Eu não vejo Eu não me senti Gosto porque ela me cozinhou Sem saber Aconteceu por causa daquele Fico Obedecer pra lhe bater Lá em buja Não sei se ganhou Eu não sei Eu não ganho a conta Eu vou cada do meu pescado Mas teu mano me revela Um bem carismático Ela me pôs na panela e me cozinhou Quando ela vai à lavra Eu fico em casa Controlando a panela do feijão E quando ela regressa Não faz comida em casa Voltas pro Tarágua Barro no quintal O que mais me dói Eu cuido do bebê E ela com as amigas Cê ficou bebê Não posso falar Tudo que ela quer Cê vai me mandar Essa bebe aqui Pra me castigar Ai, 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 ai Mamá, ué Ei, vem cair Vem cair comigo Luxa Luxa Esse é Sloughbeat Desde que eu me apaixonei por ela Desde que eu estou a viver com ela Já não faço mais nada em casa Já não vou visitar a família Já não dou mais dinheiro na manhã É só já com ela Ela me cozinhou, ei Ela me cozinhou, ei Me cozinhou, ei Ela me cozinhou, ei Este é esse novo rap Este é esse novo rap